Oi, meus amores, tudo bem com você? Seja todos bem-vindos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, certo? Então, vamos lá, né? Para mais uma receitinha de economia, gente. Mais uma receitinha aí, caseirinha aí, certo? E pra gente começar aqui, né? A gente vai precisar aqui, olha só, de uma colher, ó. Uma colher aqui, ó, bem generosa do nosso sabão em pó. Tá? Esse nosso sabão em pó aqui, meus amores, ele é caseirinho, tá? Foi eu que fiz, né? Sempre eu tô fazendo meus sabão aqui, caseiro. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Pra vocês tá dando aí uma olhadinha, certo? Então, agora a gente coloquei aqui, né? Vocês viram que eu coloquei aqui uma colher do nosso sabão. E também vou tá acrescentando aqui, duas colheres do nosso álcool, tá? Eu vou tá usando esse álcool aqui, ó, o 46. Porque, gente, o meu 70 acabou. Mas se você tiver o 70, você pode pôr o 70, tá bom? Aqui, olha. Duas colheres generosas aqui do nosso álcool. E também vou tá acrescentando 100ml do nosso detergente aqui, ó. Se você tiver o detergente caseiro, vocês também podem tá utilizando, tá bom? Olha só. 100 ml. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão mexer aqui muito, muito bem. Até dissolver por completo aqui o nosso sabão em pó. Certo? Não pode ficar nenhum gruminho, gente, do nosso sabão. Então, vale a pena demais. Você está fazendo aqui esse nosso detergente caseirinho, mega potente aí. Tá? Que ele vai fazer uns milagres aí nas suas panelas, certo? Olha a riqueza disso. Então, vocês vão mexer muito bem. Eu tô com a panela aqui, minhas lindas, que ela só tá o ó do borogodó, coitada. Toda queimadinha. E vocês vão ver os milagres que vai fazer aqui o nosso produto. Eu quero também agradecer as minhas amigas, né? Que tá entrando no canal aí, tá? Que papai te abençoe a vida de cada um de vocês, né? Dos familiares de vocês também, tá? Sejam todos bem-vindos aí no canal, certo? Olha só, já dissolveu, olha. Que lindo, tá vendo? Olha. Fica bem cremoso, olha. Tá vendo? Bem firme. Então, agora a gente vamos dar continuidade aqui. Uma coisa importante, tá? Se você tem alergia a sabão em pó, se você tem alergia a álcool, tá? Você usa luva, tá bom? Vocês podem estar utilizando uma luva pra você tá limpando sua panela. Se você tiver alergia pra sabão em pó, o nosso álcool aqui, tá? Então, é importante vocês colocarem uma luvinha, tá? Olha os luxos disso, gente. Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo o link, tá? Do nosso sabão aí caseirinho aqui, ó. Que eu fiz, gente. Ele é muito bom, rende muito. Então, vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês correrem, dar uma olhadinha aí. Tá? E fazer o sabão, né, gente? Porque vale muito a pena vocês fazerem, tá bom? Então, é isso, meus amores. Olha só. O nosso detergente prontíssimo. Existe detergente mais rápido de fazer do que esse? Não existe, gente. Esse é demais, não? Esse é muito rápido, prático de fazer. Então, agora, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês aqui a nossa panela. Olha a situação dessa panela. Cês tão vendo? Então, eu vou tá limpando essa panela aqui, tá? Com o nosso produto aqui. E vocês vão se surpreender com o resultado, certo? Vamos lá? Olha, meus amores, hoje vai tá bem difícil aqui de gravar, viu? Por causa do barulho, gente. Ligar o motor aqui tá uma loucura. Olha só, a nossa forma aqui. Eu assei uma carne aqui, eu acho. Então, para e pensa. Como é que ela tá? Queimou toda aqui. Queimou? Por que queimou, meus amores? Porque eu gosto da carne bem queimadinha. Eu não gosto de carne mal passada, né? Eu gosto dela bem assadinha. Então, queimou bastante aqui a nossa panela. Olha só. E vocês vão ver aqui como que vai ficar isso aqui. Vai soltar tudo, gente. Olha. Certo? Então, eu vou deixar aqui de molho uns três minutinhos só, tá? É o suficiente. Aqui, olha. A nossa forma. E vocês vão ver aqui como que vai ficar. Vai ficar só a cara da riqueza. Certo? Olha aqui, meus amores. Olha como que derreteu bastante. Vocês estão vendo? Olha. Gente, o produto é maravilhoso. Olha isso. Vocês perdoem, tá? Se a imagem estiver ruim, gente. Ultimamente aqui, tá difícil de gravar, viu? Olha isso. Derreteu demais, não derreteu? Olha. Olha como que tá soltando, olha. Três minutos, gente. O que eu deixei aqui? Só três minutos. Olha como que soltou bastante. Vocês estão vendo, ó? Ó. Soltou bastante mesmo, né? Agora eu vou jogar uma água. Olha isso. Vocês estão vendo? Com apenas três minutinhos. Se você deixar mais tempo, aí rapidinho solta tudo mesmo. Olha só. Tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar a buchinha com mais um pouco aqui, ó. Olha. Eu vou passar aqui. Nós vamos passar a buchinha. Não fico sem. Tem uma amiga aí que ela falou assim, né? Não sei qual eu uso, gente. Porque é todo produto que ela posta todo dia no canal, né? Uma amiga fez um comentário assim. Em um dos vídeos aí. Então, meus amores. Então, meus amores. O que acontece? São tudo... É... Produtos diferentes um do outro, certo? Mas são todos muito bons. Vocês podem pegar aí qualquer um produto desses aí. E você... É... Limpar suas panelas, tá? Que o resultado vai ser incrível. Olha só como que fica brilhante, olha. Tá vendo? E sai tudo bem rápido mesmo. Bem prático, né? Olha só. Como solta, olha. Você faz assim, ó. Solta bem rápido mesmo. Tem uns cantinhos que ficam mais difíceis, né? Valeu pra você ver assim, ó. E solta tudo. Olha o barulho, gente. Começou o barulho. O barulho começou. Pra quem não sabe, o nosso... Pra quem tá chegando no canal agora, meus amores, não sabe aí, né? Porque eu tenho outros vídeos pra eu nunca dar um pouco parecido. O nosso sabão em pó, gente. Ele é poderoso na parte de clarear, viu? De dar brilho no seu alumínio, gente. Ele é muito bom. Eu sei que tem muita gente que não sabe, né? Mas façam aí. Use o sabão em pó, gente. Que vocês vão se surpreender. É bom demais. Nessa parte de clarear, de tirar queimado. Certo? Olha só. Como que ficou linda, não ficou? Eu agora vou passar só uma mão, gente. Pra dar aquele brilho espelhado que a gente deseja, certo? Olha, meus amores. Deu uma passada aqui, né? Ó. Já clareou bastante. Agora já tô na última passadinha. Então, vocês veem o começo do vídeo aí, né? Quem não assistiu o começo, volte o vídeo aí, meus amores. Pra vocês tarem vendo aí. Que o resultado é garantido, tá? Esse aqui é um produto maravilhoso, gente. Tira tudo queimado bem rápido. E rende que é uma maravilha. E olha a consistência desse detergente. Fica perfeito, não fica? Perfeito. Vocês podem estar colocando ele na garrafinha, tá? E deixando a sua pia, pra você ir utilizando. Certo? Vale muito, muito a pena. Você está fazendo aí, pra limpar seu alumínio. Tá bom? Então, você vai ficar com o alumínio bem espelhado. E vai conseguir tirar a sujeira bem rápido mesmo. Sem esforço nenhum. Certo? Vale a pena, viu? Resultado garantido. Agora, eu vou jogar uma água, né? Vamos ver aqui o resultado, se vocês vão gostar, né? Olha que linda. Vocês estão vendo? Olha a riqueza disso, gente. Olha isso. Olha esses luxos. Olha como que está dentro. Olha só a parte de dentro, gente. Vocês estão vendo? Olha. Tá vendo a riqueza aí, ó? Então, vale a pena ou não vale vocês fazerem? Vale, né, meus amores? Vale muito, muito a pena, não é mesmo? Agora, eu vou aproveitar e vou dar uma limpada aqui, ó, na pia. E olha, sobrou bastante, ó. Dá pra você lavar aí umas quatro panelinhas ainda. Olha aqui, meus amores, a reta final aqui da nossa panela. Olha os luxos. Dá pra pôr batom, não dá não? Olha isso, gente. Como que ficou? Nem parece aquela panela que vocês viram aí no começo do vídeo. E ficou essa boneca, gente. Vale a pena demais. Você está fazendo aqui com o nosso poderoso aí, ó. Utilizei só esses três ingredientes. E fiz esse detergente caseiro aí, milagroso. Que deixou a nossa panela aí, ó. Só a cara da riqueza. Vocês estão vendo? Olha isso. Que perfeição. Ficou linda, não? Prontíssima. Para assar mais uma carninha aí, ó. Tá só os luxos. E é isso, meus amores. Esse foi mais um vídeo de hoje pro canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixe um like. Compartilhe. Se inscreva no canal que não é inscrito. Que eu, Lucinha Rocha, agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo.